Hoje eu resolvi pintar meu cabelo de preto, gente. Na verdade, já pintei uma vez. Então, na verdade, eu já pintei meu cabelo outras vezes de preto. Acho que a última vez que eu pintei foi no passado, minha mãe que pintou pra mim. E aí hoje eu resolvi pintar de novo, gente, porque meu cabelo está assim. Eu quero, não sei, tô a fim de mudar a cor mesmo. Então, eu comprei essas duas tintas aqui, ó, da Max Tom. E é o 2.0 Preto Natural. E bora pro vídeo, gente. Eu coloquei uma blusa aqui, ó, pra não sujar meu corpo todo. Separei pisilha, xuxinha, o creme hidratante, né, pra não manchar meu rosto todo. E é isso, gente. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Gente, ó, então eu vou abrindo aqui pra vocês, junto com vocês, né. Eu acho que eu não usei essa marca de tinta. Nem sei se é tão boa. Mas eu já vi algumas pessoas que falaram que era muito boa. Ó, veio esse potinho. E veio essa tintura. Acho que essa daqui que é a tintura, ó. E eu comprei duas tintas porque eu comprei muito cabelo. Meu Deus, tá com muito aqui. E a lua também. Então eu vou despejar aqui tudo no potinho e já mostro pra vocês. Ó, então eu vou jogar água oxigenada aqui. Gente, estou com medo. Água oxigenada cheirosa. Ó, tô jogando a outra. E, gente, eu vou pintar meu cabelo sozinha. Vocês têm noção? Nunca fiz isso. Nunca, em toda a minha vida. A tinta, tá? Eu vou colocar aqui em cima porque acho que fica mais fácil pra mim tirar ela do potinho. Meu Deus. E deixa eu falar. Todas as vezes que eu passo tinta no cabelo, nunca fica muito tempo. Tipo, ela sai muito facilmente. Então, por isso que me desanimou um pouco de ficar pintando meu cabelo. Porque nunca durava tinta no meu cabelo. E, ou era a tinta que era muito ruim. Não sei o que que acontecia. Então, por isso que não pintava mais. Porém, eu decidi pintar de novo. Vamos ver o que que vai virar. Já vou colocar as luvas, né? Porque já tô mexendo com a tinta. Então, pode ter que dê alguma merda. Eu não gosto dessas luvas. Eu gosto daquelas... Gente, olha. Então, agora eu tô mexendo. Água oxigenada com a tinta. Vou passar o creme aqui em volta do meu rostudo pra não manchar muito. Gente, então eu vou começar pintando aqui da frente. E aí eu vou descendo pra baixo, tá? E é isso. Vou colocar o vídeo rápido e vindo pra não ser tão extenso o vídeo assim, ok? E eu vou deixar uma rostiquinha rodando pra vocês acompanharem. Tchau, 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 tchau. Gente, agora eu vou lavar meu cabelo. Já deixei uns 40 minutos. E é isso, gente. Já volto. Olha como que eu tô manchada. Gente, já sequei meu cabelo, como vocês viram. E depois eu vou mostrar os produtinhos que eu usei pra lavar o meu cabelo. E agora eu vou fazer chapinha, gente. Eu gosto de passar um pouquinho de chapinha aqui na frente. E é isso. Vou deixar o videozinho rapidinho aí. E depois eu mostro o resultado final pra vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, vim aqui mostrar o shampoo e o condicionador Que eu usei ontem pra lavar meu cabelo Eu esqueci de mostrar ontem, então Tô vindo aqui mostrar hoje, mas não tem problema não Eu usei esse Da Seda aqui, né, shampoo E eu uso esse condicionador Aqui da L'Oreal, gente, eu amo demais Ele, pra quem me conhece Sabe que eu sou apaixonada e esse é o melhor O condicionador que dá certo no meu cabelo E é isso, gente E eu vou mostrar pra vocês o olhinho Que eu passei depois Antes de começar a fazer a escova E depois desse olhinho Aqui da Macapariz Antes de fazer a escova E depois de fazer a escova E ele é maravilhoso, gente Ou no caso, você for usar a chapinha, depois você passa Depois da chapinha, ele é perfeito Gente, vim mostrar meu cabelo Pra vocês, pra vocês verem como ficou Ficou bem Pretinho, eu tô manchada ainda, né Tô manchada na cara toda Mas ainda tem que tirar Enfim, gostei bastante Ano passado eu já pintava de preto Já cheguei a pintar até de preto azulado Porém eu parei, sabe E é isso, gente Ó Tô amando E o preto é bom que ele esconde as imperfeições, sabe Ó E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Curte bastante Deixa comentários aqui embaixo pra mim Sugestões de vídeo Eu amo ver os comentários de vocês E eu também respondo Me segue lá no Instagram Que eu vou deixando aqui pra vocês Passando aqui no vídeo mesmo E é isso, gente Até o próximo E é isso